Aqui no nosso Bom Dito Vale, recebendo aqui a presença hoje, então, pessoal da Prefeitura do município de Itaió. Estamos entrando ao vivo também agora, estamos ao vivo aí, lá pela fanpage da Rádio Educadora 90 FM. Nossa fanpage, né, mais de 125 mil seguidores acompanhando diariamente as principais notícias da nossa região, nosso portal de notícias, portaleducadora.com, o portal mais acessado do Alto Vale. Recebendo hoje aqui, representando a sala do empreendedor, a Cris Sandri, né, de Sousa, e também o Marcelo Grankov, eles que falarão um pouquinho mais, um assunto bem bacana aí, referente à sala do empreendedor. Quero cumprimentar a você, Cris, mais uma vez pela sua vinda aqui nos estúdios da Educadora. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Aristeu, bom dia, ouvintes da rádio. É sempre um prazer estar aqui falando um pouquinho mais dos trabalhos que a gente realiza na sala do empreendedor. Que bacana, quero agradecer também a presença do Marcelo Grankov, ele que falará um pouquinho mais também, juntamente com a Cris, assuntos relacionados ao município. Marcelo aí, que tem uma pasta muito extensa, sempre presente na nossa administração municipal. Marcelo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Aristeu, obrigado aí por mais essa oportunidade de estar aqui trazendo as ações da administração pública. Que bacana. Cris, vamos falar de um projeto aí que está chegando aí, um programa novo, até com um nome em inglês, algo diferenciado. Fala pra nós o que é esse projeto aí, esse Co-Creation, é isso? Como é que é? Fala pra nós aí. Aristeu, o Co-Creation Social Lab Tayo é, na verdade, um programa que a gente tem de uma espécie de incubação de empresas, incubação de ideias, onde a gente vai juntar aproximadamente 20 ideias, vão passar por um processo de seleção, e durante todo esse processo que começa agora em agosto, vai até dezembro essa solução, a empresa vai receber todo o suporte, empresa ou ideia, porque não precisa ter uma empresa efetivada ainda, você pode ter uma ideia inovadora, e está em dúvida se vai ou não dá certo, essa é a oportunidade de você ter assessoria, incubar a sua ideia, e lá no final você vai saber se vale a pena ou não executar mesmo. Que bacana. Falávamos aqui até em off, que isso aqui seria um laboratório empresarial, algo assim, para especificar as empresas, né Cris? Isso, a co-criação, que é o tema do projeto, é justamente isso, vai ser uma equipe que vai ajudar você a criar e a melhorar a sua ideia, dentro de uma espécie de laboratório, uma pré-incubação, porque a pessoa, quando ela vai abrir uma empresa, ela não pode pensar só no CNPJ, ou só na venda, ela tem que começar desde criar relação pessoal, como fala em público, questão de finanças, linhas de crédito, então tem que ser muito completo todo o processo, por isso a gente vai fazer esse laboratório, e é importante essa co-criação, esses grupos de apoio para esse empresário. Cris, falando nesse programa, quer dizer o que? Uma preparação então, né? Porque a gente sabe que hoje abrir uma empresa até quase se torna fácil, mas atrás disso tem tudo um trabalho muito importante, como você me falou, né? Que é como trabalhar com a sua empresa, relacionar até mesmo com o cliente, e essa então seria a ideia desse projeto? Exatamente. O índice de, que nem você falou, abrir empresa é muito fácil, o índice de fechamento de empresa, de as ideias não terem uma base sólida, e não darem certo, também é muito alto, então a nossa preocupação justamente é essa, é dar um suporte, para que realmente essa ideia se efetive, e o empresário do município tem apoio junto à prefeitura, de a gente conseguir dar esse suporte para ele, para ele efetivamente ser um empresário de sucesso, ter uma ideia inovadora, que hoje ou amanhã pode estar facilitando a minha vida, ou a sua vida, né, Aristeu? Uma ideia inovadora sempre é muito bom. Cris, esse projeto se encaixa para quem está com microempresa, MEI, está querendo abrir um MEI também, como é que funciona? É, a ideia inicial do projeto, quando a gente aderiu ao Cidade Empreendedora, seria mais, ele seria mais voltado a pessoas que estão em vulnerabilidade, mas aqui em Itaió a gente pediu algumas alterações, até porque o leque é grande, porque são 20 ideias de negócios, mas pode ser que eu e você, Aristeu, temos a mesma ideia, então isso pode virar em 100 pessoas na primeira atividade, para investigar a ideia, construir a ideia, então essa, esse suporte que a gente vai ter ali para eles, das ideias inovadoras, eles vão acontecer em vários momentos, até no fim da Arda ali, a gente vai ter um grupo de 20 empresários, que vão poder ter essa capacitação total, e no final a gente tem o pitch também de apresentação, que a gente pensa em fazer um evento externo bem legal, para esses empresários também poderem botar as ideias em prática. Cris, esse projeto, ele é algo da Prefeitura Municipal, tem parceria com o SEBRAE, como é que funciona, de onde que surgiu essa ideia? A gente vem construindo a ideia, Aristeu, junto com o Marcelo, a Secretaria de Planejamento, que é onde a sala do empreendedor está alojada, vamos dizer assim, e a vontade da Prefeitura, do prefeito, da administração, é que se incentive, incentive o empreendedorismo, que a gente sabe a capacidade que tem os nossos munícipes, então, junto com isso, o primeiro ciclo do Cidade Empreendedora, a gente trabalhou muito a parte de legislação interna do município, às vezes a pessoa não vê lá fora, mas lá dentro aconteceu muita mudança, hoje a gente tem a Lei de Liberdade Econômica, que passou o tempo de liberação de abertura de empresa, de 20 dias, para a questão de, teve meses que a gente chegou a 18 horas do tempo de abertura, então, isso vai refletindo nas atividades. Então, junto com o primeiro ciclo do Cidade Empreendedora, que se findou ano passado, essa compra do segundo ciclo, foi pensada um pouquinho mais em dar suporte a quem já tem um empreendimento, ou já tem uma ideia no município. Então, essa vem mais uma parceria da Prefeitura com o Sebrae. O Sebrae entra com uma porcentagem na compra da solução, e a Prefeitura entra com suporte também de estrutura física, e lógico, a participação de pagamento também na solução do Sebrae. Cris, a gente sabe que hoje, a gente percebe o nosso comércio, toda a nossa região aí, muitas vezes tem empresários que se perguntam, mas eu não estou conseguindo girar a minha empresa, não estou conseguindo, parece que a empresa não cresce, o que eu estou fazendo de errado, esse programa encaixa nesse momento, para que possa dar um upgrade na vida do próprio empresário? Eu vou te responder assim, também se encaixa, mas também há a possibilidade de esse empresário, que está com essa dificuldade, ir lá na nossa primeira palestra de sensibilização, e o consultor do Sebrae, entender que ele precisa de outra ferramenta, que o Sebrae disponibiliza. então ele é direcionado a essa solução, que vai realmente surtir efeito na empresa dele. Então não só nessa solução, tá Aristeu, mas a sala do empreendedor também faz essa leitura, quando o empresário vai lá com alguma dificuldade, ou quando vai para as consultorias normais, que a gente tem todo mês de finanças, a gente faz esse trabalho de identificação, junto com os consultores do Sebrae, e encaminham para as outras soluções que o Sebrae tem, que são mais completas e mais direcionadas a um determinado problema. Que bacana. Marcelo, para fazer parte então aí desse programa, tem algum critério para poder fazer parte, estar junto com vocês nesse projeto? Esse programa, Aristeu, vai ser aberto às inscrições a partir do dia 14 de julho agora, né? Então vai ter um período aí para inscrição, que vai até o dia 3 de agosto. E vamos lançar ali o edital com alguns critérios, você disponibilizar todas as redes sociais da prefeitura, quem está ouvindo também, tiver interesse, pode estar procurando a partir do dia 14, a sala do empreendedor ali na prefeitura, né? E é mais um programa de incentivo ao empresário taiwanese, aquele que tem ideia também, a gente sabe que tem muitas ideias de pessoas aí, que não sabem se a ideia é viável ou não, e é uma oportunidade do taiwanese a gerar ali, não gerar uma expectativa, e sim gerar uma empresa, né? Resumidamente o que a Cris acabou comentando, o primeiro ciclo, os primeiros dois anos da sala do empreendedor foi mais focado na parte burocrática, uma parte que dá bastante, demanda bastante trabalho e é pouco vista, até porque ela fica na parte do bastidores, a parte interna da prefeitura, né? Onde conseguimos vários resultados positivos, desde a questão de passar de 20, 26 dias, uma média de abertura e alteração de empresa para menos de 24 horas e alguns meses, né? Então, assim, é um ponto positivo, o empresário, a pessoa que pretende empreender em Itaio não precisa mais aguardar aquela burocracia, aquele tempo grande, né? E temos hoje já a sala do empreendedor com uma média em torno de 700 atendimentos por mês, né? Isso mostra a eficiência e quanto o trabalho da sala do empreendedor está sendo interessante para o empresário taiwanese, e essa agora é uma forma de nós começar a concretizar algumas ideias, porque no andar dos atendimentos, das conversas que nós temos com pessoas que procuram a sala do empreendedor, a gente vê que tem muitas dúvidas, principalmente, de negócio, se cria ou não cria, se fica MEI, se vai para o simples, qual que é a questão da diferença da tributação, e até mesmo é uma forma de incentivar os jovens, né? Eu penso que a questão dos jovens também acabam vindo com um pouquinho mais de imaginação, ideias daqui a pouco para poder estar inovando e criando daqui a pouco algum sistema de inovação, né? Porque a própria inovação não quer dizer que você tem que trabalhar com tecnologia, com computador e tudo mais, sim, inovar processo produtivo. Daqui a pouco um jovem inovar algum processo dentro de uma empresa ou terá alguma opção para os empresários que vai fortalecer aquela empresa e vai também, em consequência, fortalecer a própria economia do município, porque isso é muito importante para a prefeitura e também para o empresário taiwanese. Marcelo, quem ouve falar, então, nesse novo programa aí, pode se perguntar, esse programa será, ele será, tipo, por feito por vocês, terá palestrantes? Como é que funcionará isso aí, Marcelo? Através do SEBRAE, né? Da parte do programa, agora, do ciclo da Ani 23, 24, né? Então, foi uma das soluções criadas pelo SEBRAE que temos agora, que foi contratada, essa questão do programa de laboratório, dessa parte da empresa, né? Então, ele vai ser feito, realizado, por uma empresa, né? O SEBRAE terceiriza esse serviço, tem as pessoas capacitadas. Esse programa é praticado no Brasil inteiro, inclusive Brasília. Recentemente vimos que também foi praticado lá com algumas empresas. e vai ter a parte de acompanhamento, a parte de inscrição, a parte de... Os bastidores serão feitos por parte da prefeitura, né? Então, sim, são consultores, pessoas capacitadas, que entendem da parte de empresas, né? Aristeu, até algum dado importante que a gente tem e sabe, que hoje a natalidade, tipo, a empresa que fecha as portas até cinco anos, ela passa dos 90%. Então, assim, mais de 90% das empresas que abrem, elas fecham a porta antes dos cinco anos de idade, né? Então, isso é um fruto do quê? Da falta daqui a pouco de incentivo, da falta de orientação, daqui a pouco a empresa não tem onde procurar apoio, não tem uma custodia. E a gente sabe que muita gente hoje trabalha numa empresa há 10, 15 anos, é eficiente no que faz, mas daqui a pouco o cara sabe soldar, sabe fazer aquele serviço específico, né? Mas a gente sabe que quando tu abre uma empresa, tu tem que saber de tudo, tu tem que saber de marketing, tu tem que saber de venda, tu tem que saber de compra, tu tem que saber negociar, tu tem que cuidar muito bem do financeiro para poder ter uma estabilidade, tem a questão tributária, contratou mão de obra, tem todas essas partes, por menores, a parte burocrática que aquela pessoa que decidiu abrir o seu negócio não tem o conhecimento, porque lá na função, talvez, que esteve na empresa, ele apenas era parte de um ciclo da empresa e tem outros demais que compõem a estrutura de uma empresa para que ela tenha sucesso, né? Então, essa é uma forma de estar trazendo essa orientação para o empresário, para a pessoa que pretende empreender em Itaió e essas pessoas que vão vir através da empresa, que vão fazer, ser os consultores que vão fazer o acompanhamento, vai ter todas as etapas depois a seguir, tem a atividade em grupo, atividade em individuais, então, assim, é um trabalho que vai percorrer desde o mês de agosto até dezembro, né? Então, vai ter várias ações ali dentro desse programa para ser realizado, né? Então, com certeza, a capacidade dos consultores é muito grande e tem um amplo conhecimento na área. Cris, está aí, a gente percebe que mais ou menos a sala do empreendedor vem se destacando, né? Ela vem buscando aí, fazendo o que há de melhor, trazendo o que há de melhor para o povo da nossa região, o povo taivense, que está aí empreendendo, está crescendo com Itaió. Como é que você avalia aí, tipo, essa abertura, né? Que eu já lhe pergunto, que a administração dá para você, eu sei que hoje você está muito presente ali na sala do empreendedor, você é uma que aponta sempre, como é que você avalia aí, tipo, poder ter essa carta branca e poder levar tanto a informação para o nosso amigo empresário do município? É, é muito importante essa liberdade que a gente tem para trabalhar, ao mesmo tempo é bastante responsabilidade, porque a gente tem o, tem como dever atender bem o cliente e fazer com que a administração pública consiga exercer o seu papel que é atender bem o munícipe e dar suporte para ele. Então, assim, a sala do empreendedor faz, eu acredito que a gente está alcançando os nossos objetivos, a gente até agora tem uma ampliação, né, Marcelo, que está sendo executada da sala, pelo número de atendimentos, pela necessidade de um espaço mais adequado para atender o empresário, uma sala de reuniões que a gente vai ter disponível ali, inclusive para a utilização dos próprios empresários quando necessário. Então, a gente tem vários projetos e com essa vinda dessa solução, a gente vai utilizar bastante esse espaço, porque a gente quer dar esse suporte para o empresário. Às vezes, o empresário precisa receber alguém para uma reunião, precisa de uma internet com um pouco mais de potência e tem um pouco de dificuldade, então isso a gente também vai conseguir suprir ali na sala e é bem importante, que nem eu digo, a gente está indo, são dois anos e pouco de sala do empreendedor, a gente já teve alguns destaques, alguns cases de sucesso levados até para a apresentação em nível estadual e a gente sempre quer buscar mais, né, Aristeu? Então, com esse programa, eu penso que a gente vai atingir as pessoas que têm a ideia e ainda talvez falte um pouquinho de coragem, porque tem que ter coragem para empreender e para se manter no mercado, então esse programa ali, a gente viu, tem muita gente lá na sala que chega e diz, ó, eu queria fazer, mas como, por onde que eu começo? Então, a gente vai até onde o nosso conhecimento permite, mas esse programa, o objetivo dele é juntar ideias e fazer essas ideias realmente gerarem frutos para o município. Cris, você falou uma palavra muito interessante, que é a coragem, né? Eu lhe pergunto, você, nesse período que está à frente a sala do empreendedor, você percebe que ainda existe aquele mitozinho, aquela tipo, a vergonha, a coragem de lá dizer, ô Cris, podem me ajudar com a minha empresa, não estou indo bem, existe ainda, você acha que tem alguém aí que está, às vezes, a sua empresa não está tão bem, mas não procura a sala do empreendedor por talvez uma vergonha, um mito de pedir ajuda, Cris? Exatamente, bastante, tá? Medo de expor a situação da empresa, medo de mexer com o papel, né? Porque a burocracia, o pessoal tem um mito que burocracia, para abrir uma empresa é muito burocrático, hoje não é mais, hoje a gente tem a entrada única de documentos na sala do empreendedor, foi um trabalho de formiguinha, hoje o pessoal, se tu quiser empreender, tu pode chegar lá na sala, além de consultoria, abertura de CNPJ, toda a parte tributária interna da prefeitura, tu realiza na sala do empreendedor, você não vai ir em vários departamentos da prefeitura, você vai na sala do empreendedor e vai ter um excelente atendimento, vai entender que não é tão complicado assim e vai ter o ponto de referência, hoje a gente tem o nosso WhatsApp, a Aristeu, a gente atende mais 50% dos atendimentos, hoje a gente consegue fazer via WhatsApp, porque a gente tem que se atualizar também, e para o pessoal a comodidade de me chamar no WhatsApp, chamar a Jéssica no WhatsApp e tirar a sua dúvida é muito melhor, então aos pouquinhos a gente vai quebrando essa ideia de burocracia e principalmente de vergonha de falar da situação. Bacana. Marcelo, eu quero deixar o espaço aí para ti, para que reforce agora o pessoal que tiver interesse então conhecer um pouco mais sobre esse programa aí, quiser passar mais alguma informação de onde serão as inscrições, como será feito, deixa o espaço para você. As inscrições serão abertas a partir do dia 14, de julho agora, então a partir da próxima semana quem tiver interesse e gostou da questão do programa pode estar procurando na prefeitura ou até mesmo a sala do empreendedor pessoalmente ou tirar dúvidas pelo WhatsApp e tem também a questão de procurar e perder sim, realmente esse medo de empreender é muito importante até porque a pessoa daqui a pouco tem potencial mas o medo ela vai inibir ela possa estar participando então o edital vai estar aberto até dia 3 de agosto é importante a pessoa procurar a inscrição será apenas pessoalmente então ela pode tirar as dúvidas pelas redes sociais o WhatsApp o canal que ele encontrar mas a inscrição é pessoalmente a pessoa precisa passar na sala do empreendedor e conhecer também o serviço quem não conhece já sabe o que vai poder fazer ali depois fazer essa inscrição pessoalmente até o dia 3 de agosto e a partir de segunda de sexta-feira nós teremos aí também uma live de lançamento que será divulgado e a partir da próxima semana a inscrição pessoalmente na sala do empreendedor atendimento das 8 horas ao meio dia das 1h30 às 5h30 da tarde quem tiver essa oportunidade tem esse desejo de investir criar um negócio pode estar passando na sala do empreendedor e procurando para fazer inscrição bacana Marcelo quero agradecer a tua presença que deixou espaço para suas considerações e se quiser acrescentar mais algum assunto é a sua vez obrigado agradecer esteu pela oportunidade estar aqui trazendo mais essa oportunidade para o empresário o cara que tem um desejo de investir em Itaió e também vou falar sobre outro programa rapidinho que é o Good Marketing o que é o Good Marketing esse programa já é para uma empresa que está digamos estabelecida no mercado já tem uma carteira de clientes já tem uma estrutura física grande ou até mesmo consolidada no mercado e ele pretende expandir seus negócios então o que ele vai poder fazer vai ser a internacionalização então a internacionalização ela vai trabalhar desde a importação a importação de matéria-prima o cara que pouco costura precisa de tecido matéria qualquer matéria-prima que tenha no exterior que pode estar procurando ele vai fazer estar participando quem pretende exportar depende de um pouco expandir sua carteira de cliente ver que em algum país vizinho Europa ou Ásia África tenha um potencial de venda ele vai poder também estar participando do programa e sabendo os caminhos então o objetivo do programa de internacionalização é mostrar os caminhos para o empresário que pretende importar ou exportar algum produto até porque é um mercado muito grande então hoje devido às tecnologias e os meios digitais da forma que está hoje a parte de divisa de município divisa de estado divisa de país já não é mais uma barreira até porque hoje com a tecnologia você consegue tanto vender para qualquer país do mundo como também comprar um produto então essa é a forma que o município também está encontrando de incentivar e dar uma melhor estrutura para o empresário que está consolidado no mercado que bacana Marcelo obrigado por tua presença até a próxima obrigado Aristeu até a próxima Cris quero agradecer tua presença também deixo espaço para suas considerações se quiser agregar acrescentar mais algum assunto tens os microfones sempre à disposição obrigado por tua presença Aristeu a gente sempre agradece a oportunidade que o Marcelo falou a partir de amanhã a gente vai estar divulgando Aristeu na página da prefeitura no Instagram da sala do empreendedor é a live que a gente vai fazer dia 14 sexta-feira às 17h30 essa live de lançamento do edital é muito importante para quem quer conhecer um pouquinho mais o programa nessa live a gente vai ter os consultores da TXM que é a empresa que vai aplicar a solução em Itaió então é a oportunidade de entender como vai ser o desenvolvimento do programa como eu disse a partir de amanhã a gente vai começar a divulgar nos canais da prefeitura essa live de sexta-feira às 17h30 então quem tiver interesse já vai anotando na agenda reserva esse horário para a gente também estar repassando vale ressaltar o WhatsApp da sala Aristeu 992760357 qualquer dúvida chama a gente lá que a gente vai dando as orientações e com certeza logo a gente volta aqui contar mais alguma novidade da sala muito bem Cris obrigado pela tua presença mais uma vez Cris Sandri de Souza representa a sala do empreendedor e também Marcelo Grancoff nos microfones da Educadora 11h59 finalizamos nossa manhã agradeço o carinho audiência companhia e amizade na sequência almoçando com a Educadora retorna a qualquer momento direto da nossa unidade móvel